Estou pegando uma estrada aqui, estamos indo do Rio para Floripa, então vão ser pelo menos 13 horas de produção de conteúdo. Vamos falar bastante aqui entre Thaísa fazendo seus stories e eu de vez em quando fazendo um videozinho, ouvindo podcast, com responsabilidade, claro. Vou trazer um monte de insight aqui. Então, o primeiro insight, transforme situações que poderiam ser não tão prazerosas em oportunidades. Então, aqui a gente está estudando, está discutindo projetos futuros, a gente está tendo momentos de silêncio para reflexão, a gente está criando conteúdo. Então, tem um monte de oportunidade legal aí nos momentos que talvez você veja como dolorosos, né? Mas faça isso com responsabilidade, não vou ficar olhando muito para a câmera, estou aqui compenetrado na estrada, mas você pode sim ouvir coisas e tal, e pode fluir bem. Então, eu estava ouvindo aqui um podcast do Vinhas, né? Que é um amigo nosso aí, um grande mentor, e da Paula Abreu. E eles falando sobre a diferença do mercado, para quem começou no mercado digital, criando cursos e conteúdo, 10 anos atrás e hoje, né? Que foi, a Paula Abreu foi uma das primeiras a começar, né? Essa pegada de criação de negócios online. E para você que está pensando em começar agora, talvez tenham muitas, existem muitas dúvidas aí de qual modelo seguir, qual fórmula utilizar, né? Tanto guru, cada um falando uma verdade para um lado, para o outro, então, pode ficar difícil saber por onde começar com tanta possibilidade, com tanta coisa para se fazer, né? E eu acredito que, num momento, assim, de dúvida, de questionamento, né? É muito importante, antes de tudo, olhar para dentro e entender, né? De forma bem sincera, olhando com autoconhecimento, olhando o que é mais importante para você, você equilibrar as coisas para não entrar numa fórmula ou num ritmo que vai ser contrário Aquilo que é importante para você, em termos de estilo de vida, em termos de equilíbrio Enquanto você está disposto de investir de dinheiro, energia, tempo de dedicação Então, o primeiro ponto é sempre olhar para dentro para se autoconhecer Porque senão você pode fazer cagada nas decisões em relação a ritmo de trabalho e parceiros também, tá? No início, você pode optar por fazer tudo sozinho E é uma opção que vai te custar menos dinheiro, mas vai demandar muito mais tempo e uma curva de aprendizado para você aprender vários dos pilares aí importantes, né? E esses pilares podem ser não só a questão relacionada à sua área de expertise, a sua paixão Onde você vai ajudar o outro, né? Com a habilidade sua, o conhecimento Então, envolvendo produção de conteúdo, etc Mas toda logística por detrás também vai demandar muita coisa Em termos de como você vai levar essa sua sabedoria para o outro Através de conteúdos, mas também através de coisas práticas como Onde você vai estar presente, quais são seus canais Em termos de site, página de vendas, vídeo de venda, estratégias de venda Que tipo de formato de lançamento você vai fazer Então, tem pago orgânico, copyright em tráfego São muitas áreas, muitos pacotinhos de conhecimento Que para quem está começando pode ser assustador E aí, quando a gente fica com medo, a gente acaba travando E essa é a pior coisa que pode acontecer no momento que você está iniciando algo Ou você está fazendo uma transição no trabalho corporativo Uma carreira na CLT para lançar algo Um projeto mais conectado com o que você acredita As suas paixões em paralelo, né? Inicialmente, provavelmente, você está tocando esse paralelo Então, você tem que ser muito sábio nas escolhas De que áreas você vai estudar para dominar e executar Ou se você vai trazer pessoas para te ajudar com isso E essas pessoas podem ser sócios, parceiros Que dominam essas áreas que você não domina hoje Você pode contratar equipe Você pode trabalhar pontualmente com freelancers Então, tem várias opções E, novamente, se autoconhecendo Sabendo o quanto você... O quão rápido você quer crescer O que está à sua disposição O que você está disposto a abrir mão ou não Vai te ajudar a tomar a decisão mais assertiva nesse momento Agora, acima de tudo Você tem que levar em consideração A diferença entre delegar E delargar Eu gostei muito desse termo Que a Paula, ela utilizou Isso está muito conectado com aquela teoria T De Lifelong Learning Que é muito importante você ter um mínimo de conhecimento horizontal Sobre todas as áreas relacionadas ao seu negócio E aí, depois de você se especializar O T, a perninha Se especializar naquela que você quer dedicar mais tempo E ficar focado E por que isso é importante? Você conhecer um pouquinho de cada coisa horizontalmente? Porque assim você vai ser muito mais apto e capaz de contratar pessoas De julgar o trabalho das pessoas De avaliar se aquela pessoa Ela está te trazendo algo positivo Complementar ou não Porque se você for completamente ignorante em relação àquela área Você pode ser... Você pode ser enganado muito facilmente Você talvez contrate alguém Que vai estar fazendo um trabalho ruim E você nem vai saber Então você vai estar perdendo a oportunidade De estar desenvolvendo um puta trabalho Com outros parceiros Com outros profissionais Porque você não tem a mínima capacidade de julgamento Então você tem que ter muito cuidado Porque tem pessoas que super delegam E eu sou uma delas Eu adoro delegar Eu confio muito Eu tenho muita facilidade Só que se eu não tiver o conhecimento básico O de largar, né? De simplesmente botar para outro fazer E não ficar em cima Ou não ter um bom alinhamento Um bom acordo De expectativas De resultado Esperado De escopo Contratado Isso pode ser um inferno Pode ser um tiro no pé E pode dar muita merda E tem outras pessoas Que não conseguem delegar de jeito nenhum Querem fazer tudo Porque fazem melhor Sozinhas Acreditam que fazem melhor Sozinhas E acreditam que Que vão fazer mais rápido E tal E isso acaba Criando um teto De crescimento De evolução Porque vai criar muitos gargalos Ainda mais se você Começar a desenhar um negócio Mesmo Não apenas uma iniciativa Pontual Então É importante Você equilibrar também Esses pontos E saber Se você está deixando De aproveitar uma oportunidade Para continuar com o seu projeto Por estar gargalando Tarefas e coisas em você Ou o contrário Se você está delegando Delargando demais E não tendo a capacidade De julgamento Então Encontra esse equilíbrio E assim vai ser muito mais fácil De você conseguir Dar início Em algo em paralelo Mesmo se você não tenha Tanto tempo Ou tantos investimentos Aí Você pode Trazer pessoas Seja contratando Seja É como Parceiro Sócio Para te ajudar Nessa jornada Beleza? O que a galera tem que conhecer? Hein Gui? Um negócio online Minimalista Que são os nomis Galera Que é uma forma diferente Que a Guruzada Está fazendo aí Que tem um monte De forma complicada Tem um monte de obrigação De ter que puxar todo dia De ter que dar cambalhota De ter que plantar bananeiro Só para ter resultado na internet E a gente sabe Que chega uma hora Que a gente não aguenta mais isso E começa a se sentir preso Nessa grande gaiola Do marketing digital Então se você quiser Entender uma forma mais leve Prazerosa De criar o negócio A partir do que está aí Na sua frente Dos seus conhecimentos Daquilo que você domina Mas com uma visão de propósito Com uma clareza De para onde você deve ir Clica aqui embaixo Para participar desse evento Gratuito Que você vai entender Exatamente Quais são os pilares De um negócio Online minimalista Você trabalhando aí Com o que? Umas 4, 5 horas por dia Que nem o tio Ian Conseguir lucrar Mais de 5 dígitos Todo mês Ou seja 10, 20, 30 contos aí Entrando na sua conta Beleza? Então ó Clica aí Para participar Dos nomis Muito bom Tchau 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 Tchau